O que é o Senhor? O que é o Senhor? A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus Então vamos só mais uma vez esse refrão aí Agora com alegria, mais assim, mais vida És o nosso Pai na dor, Senhor A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus O que é o Senhor? A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus A gente tem que… A gente tem que aproveitar hoje pra celebrar a Deus Aê, eu cantarei, aleluia, o Senhor é minha cruzada Aleluia, o Senhor é minha cruzada Aê, eu cantarei, aleluia, o Senhor é minha cruzada Aleluia, o Senhor é minha cruzada Aê, eu cantarei, aleluia, o Senhor é minha cruzada Deus, obrigada porque o Senhor é a nossa alegria Obrigada porque em Ti nós podemos realmente ter a convenção, Deus, da vida eterna Obrigada porque em Ti nós podemos descansar Oh, meu Deus Você pode começar nesse momento e dizer Deus, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida Comece a dizer palavras próprias Comece a adorar o Senhor Vem a cabeça da sua voz Deus ama que a sua igreja abre os seus lábios Vem a sua voz e a adoração a Ele Te adoramos O reino de Deus O nosso Deus Que nos ama Que nos cuida tanto Te adoramos Te agradecemos Por Tua vontade A inundar com a ameaça O Senhor é minha cruzada 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 Seu homem vem, sempre recebe, reforçando em ti E se eu passar pelo pai Acharei o forte em teu lado Pois eu sei que tem, sempre recebe, reforçando em mim E se eu passar pelo pai Acharei o forte em teu lado Pois eu sei que tem, sempre recebe, reforçando em mim E se eu passar pelo pai 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 Me guardarás Em teus braços Em teus braços E se eu passar pelo pai 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 Em Teus braços era o meu pensão, em Teus braços era o meu pensão, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar a faculdade em uma vida bem sucedida, podemos procurar nosso descanso, em Teus braços. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão, em Teus braços. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar o nosso descanso, em Teus braços era o meu pensão. Podemos procurar o nosso descanso. Amém. 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 aqui dentro da gente, porque Deus nos uniu de uma maneira muito especial, uma época profética pra minha vida, pra vida dela, pra toda aquela turma Igreja do Minas Lândia hoje aqui com a gente vocês não estão aqui em vão vocês não vieram simplesmente compartilhar e trocar as figurinhas conosco comunicadores espirituais vocês convidados, vocês chamados vocês que estão aqui a primeira vez, não é em vão nós vivemos muito nessa época profética e é impossível a gente falar de alivamento é impossível a gente falar de juventude, de sangue de garra, de vida de buscar a Deus, de adoração, sem falar em grande comissão sem falar na missão, sem falar naquilo que Deus deseja fazer, sem falar em nações eu quero compartilhar com os irmãos o homem vai ficar sabendo agora e que é tão interessante é tem alguém aqui, eu venho sonhando com aquela escola que a gente frequentou que era um sítio e coração muito, coração muito desejoso pessoal mas por diversas situações que aconteceram na minha vida em fases ministeriais meu coração assim, meio que se esfriou meu coração meio que se esfriou e eu sonhei em um desses sonhos com esse sítio, com esse local eu sonhei que estava começando uma nova turma e muitos jovens mais ou menos na idade de vocês estavam chegando para aquela escola o pastor Cássio deu aula para a gente lá naquela escola foi um período muito gostoso foi algo tão tremendo ia começar uma nova turma mas o meu coração voltava fechado e havia alguns pastores relacionados a batalha espiritual ali e enquanto as pessoas se encaminhavam para o auditório para poder receber as aulas para poder ser ministradas o Espírito de Deus ele começou a me dizer o seguinte olha o que será os missionários de amanhã se os de hoje não honrarem os de ontem essa geração elas precisam pegar uma coxa que as gerações anteriores de missões de chamadas de pessoas apaixonadas por Deus de pessoas que querem viver e precisam viver uma adoração espontânea uma coisa é bagunça uma coisa é carnalidade uma coisa é as pessoas assim usarem o evangelho a música para uma fuga da realidade nós não estamos fazendo nós não estamos falando disso nós estamos falando de uma juventude que precisa ser lida de uma adoração que monta o céu de conhecer o Senhor e de fazer o conhecido e eu entrei naquele auditório e o meu coração ainda não estava bem e os pastores os líderes da escola queriam que eu me assentasse nos primeiros bancos eu falei olha eu não estou legal para sentar nos primeiros bancos eu vou ficar aqui atrás e de repente um pastor que é o pastor Ronaldo né o pastor Ronaldo ele abriu uma tampa de concreto para uma caixa de gordura e ele me deu uma vara de pescar e falou assim olha vamos pescar vamos ver se pelo menos aqui no esgoto a gente consegue pegar alguma coisa é uma palavra pesada é uma figura de linguagem e uma profecia pesada mas hoje mas hoje essa caixa essa caixa de esgoto essa caixa de gordura significa uma juventude apática uma juventude distante uma juventude comprometida com as coisas desse mundo você não está aqui a pouco você precisa receber essa tocha você precisa receber essa vida você precisa receber esse corpo ah mas eu não sou uma pessoa eloquente eu não sou uma pessoa estrometida ah mas eu não sou sanguínea eu sou colérico melancólico deprimido meu querido e querida o Espírito de Deus não existe limites a sua adoração pode ser simplesmente a sua lágrima com seus olhos fechados você avelhar o que você não pode deixar é essa oportunidade passar a oportunidade de fazer a diferença na sua geração a diferença a oportunidade de rasgar os céus de mover os céus e de mover a terra com a sua adoração Paulo e Silas um momento de prisão talvez um momento de dor um momento de tristeza um momento de perda como a honra falou Paulo e Silas eles estavam na prisão e eles fizeram o que eles chamam trevesse a adoração deles sobreu o coração do Senhor nessa noite nessa noite não perca a sua oportunidade ainda é o momento de adorar o Senhor ainda é o momento de rasgar o seu coração ainda é o momento de receber aquilo que você tem da parte de Deus você não saiu da sua casa à toa essa reunião que é uma reunião por mês e hoje nós temos convidados ali é um tijolinho na sua espiritualidade no seu crescimento na sua comunhão com Deus na sua comunhão com o outro na sua chamada naquilo que ele tem para a sua vida hoje naquilo que ele tem para a sua vida naquilo que os próximos dez anos não perca essa oportunidade não perca essa oportunidade não sei se a mão que vai cantar mais uma música nessa hora nessa hora nas seus olhos vamos orar Senhor nós te agradecemos ó Senhor por essas por essas músicas ó Senhor ó Deus amado que como o Antônio disse prepararmos só sobre esse coração e pôr o Senhor num pano de fundo Senhor ó Deus amado para expressarmos o nosso temor a nossa gratidão ó Deus amado a nossa alegria de servir a nossa alegria Senhor de termos sido alcançados pela tua graça Senhor coisa das quais não éramos dignos ó Senhor estávamos perdidos nesse mundo Senhor e o Senhor foi ali naquela caixa de cultura nos pegou Senhor em nome de Jesus nos dá o privilégio hoje de termos comunhão contigo uns com os outros ó Senhor e de sermos instrumentos nessa mesma caixa dessa mesma graça e nessa caixa Senhor tantos outros sejam alcançados Pai em nome de Jesus continua falando conosco em nome de Jesus nós te louvamos Aleluia você pode se acertar nessa hora porque Jesus não éramos